Olá, olá! Se você ainda não me conhece, eu sou a Pri Leite. Muito obrigada por você clicar nesse vídeo. E eu sinto muito que você tá com dor de cabeça, com enxaqueca. Eu sei porque eu tenho enxaqueca de vez em quando, então eu quis fazer esse vídeo pra dividir com você algumas técnicas e algumas respirações que eu faço que me ajudam a aliviar a enxaqueca. E eu espero que te ajude também. Vamos lá? Muito bem, nós vamos começar essa aula em uma postura sentada. Então, você pode até encostar na parede, se você estiver na cama, encostar na cabeceira da cama. O importante aqui é que você fique confortável, que você se sinta confortável nessa postura. É muito comum, quando você tem enxaqueca ou dor de cabeça, ter sensibilidade à luz. Então, você pode fechar as janelas. Se você quiser, você pode até acompanhar essa aula somente por áudio, que eu vou falar bem devagar, pra gente realmente se movimentar com calma. Eu normalmente sou bem animada. Quem faz as aulas comigo sabe disso. Mas, eu vou procurar estar bem calma com você, porque eu sei que quando a gente tem dor de cabeça ou enxaqueca, é muito comum os nossos sentidos ficarem um pouco mais aguçados, né? Então, a primeira coisa é você se sentar de forma confortável. Se a sua cabeça estiver doendo demais, 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 e você nem conseguir sentar, não tem problema. Você pode deitar, tá ok? Inclusive, se você quiser colocar uma faixa em cima da sua cabeça ou dos seus olhos, mesmo assim você vai continuar, você vai conseguir acompanhar a aula. Muito bem! Então, você vai se aconchegar aqui no seu cantinho, olhos abertos ou fechados. Você escolhe. Vamos ter as palmas das mãos voltadas para baixo. Isso é um gesto da gente se ancorar, aterrar. Que em Ayurveda a gente diz que dor de cabeça, né, é relacionada ao vata, é o ar. É o desequilíbrio do ar, muito ar em direção à cabeça. Então, a gente traz pra baixo, pra terra, pra gente se aterrar. Tem um momento aqui pra você inalar os ombros em direção às orelhas. E gentilmente exala e solte os ombros. A gente vai fazer isso juntos mais duas vezes. Inala os ombros em direção às orelhas, gentilmente. E na exalação, solta, derrete os ombros. Mais uma vez, inala os ombros em direção às orelhas. Exala, solta. Aqui você pode dar uma balançadinha nos ombros. Tem um momento pra fechar os olhos ou olhos abertos, o que você preferir. A gente vai começar a se conectar com a nossa respiração. Então, observe se você consegue respirar pelo seu nariz. E comece a fazer a sua respiração um pouco mais profunda. Inclusive, você pode colocar a sua mão esquerda na sua barriga. Na inalação, gentilmente, sem forçar, enchendo o balão. E na exalação, esvaziando o balão. Sem forçar, bem tranquilo. A intenção desse exercício é de você se conectar com a sua respiração. Sentir o ar entrando e saindo através da sua narina. Pra gente cultivar essa respiração consciente. Aqui e agora. É muito comum quando a gente tá com dor, a gente parar de respirar. Ou a gente assim, não parar de respirar, porque a gente morre, né? Mas assim, da gente tensionar a nossa respiração. Então, é muito importante que a gente se conecte com a nossa respiração. E procure equilibrar a inalação e a exalação. E aqui você já vai sentir os seus ombros relaxando um pouco mais. O maxilar relaxando um pouco mais. Na inalação, você expande. E na exalação, imagina que você tá derretendo que nem sorvete. Relaxando o seu corpo inteiro. Inala. Mais três vezes juntos. Respiração consciente. Na inalação, você expande. Na exalação, derrete. Relaxa. Que nem sorvete em dia de verão. Mais uma respiração profunda assim. E daqui nós vamos trazer as nossas mãos. Mãos não, uma mão. Você vai colocar a sua mão esquerda aqui na sua orelha esquerda. E vai gentilmente trazer a sua orelha direita em direção ao seu ombro direito. Gentilmente, como se você fosse te dar uma massagem aqui. Vai alongar a lateral do seu pescoço. E eu quero pedir pra você em casa, eu vou estar falando, mas você em casa, abre a boca. Ah, faz. Ah, que nem se você estivesse no dentista. Abre bem a boca. Relaxa o maxilar. Relaxa a língua e você vai sentir relaxar aqui o seu sternocleidomastoid. Um músculo grandão que tem aqui. Isso aqui pode ser o suficiente pra você ficar aqui, tá? Bem gentilmente. Imagina uma energia positiva saindo aqui da palma da sua mão esquerda em direção à sua cabeça. Com amor, com carinho. Aí se você quiser um pouquinho mais, traz a sua mão direita pra direita, como se você estivesse empurrando uma parede. E aqui você vai sentir esse alongamento no seu pescoço, no seu ombro. E em cada exalação, imagina que você tá relaxando um pouco mais, soltando um pouco mais. Se for muito levantar a mão direita, pode deixar a mão direita no chão sem problemas. Exala, solta. Se você quiser, pode até soltar pela boca. Gentilmente, volta pro centro. E aqui você vai dar uma balançadinha de um lado pro outro, sem mexer muito a cabeça, né? Só pra você sentir a diferença do lado esquerdo e do lado direito. É muito possível que você tenha bastante tensão nessa região aqui. Eu tenho muito quando eu tenho enxaqueca. Então, a gente vai colocar a mão direita. Imagina aquele carinho vindo aqui da sua mão direita, uma energia positiva, de tranquilidade, de relaxamento. Aí com muito amor você vai colocar a sua mão direita na sua orelha direita. E, gentilmente, você vai alongar o seu pescoço. Mantendo aquela respiração consciente, exalando, soltando. Eu sinto meu lado direito muito mais tenso que o esquerdo, eu sou destra. É normal sentir isso em casa, tá? Um lado mais tenso que o outro. Se você quiser um pouquinho mais, empurra aquela parede esquerda com a mão esquerda. Solta os ombros um pouquinho mais. Lembra de abrir a boca, como se você estivesse no dentista. Abre a boca. Solta a língua. E, na exalação, solta o braço, solta o outro braço. Gentilmente, volta a cabeça para o centro. Bem gentilmente mesmo. E aqui a gente vai fazer círculos com os ombros. Sabe como se você estivesse nadando? Imagina que você está nadando, só que com os ombros. Só os ombros, o movimento de natação. Da frente para trás. De frente para trás. Como se você estivesse nadando nas suas costas. E aqui você pode até imaginar que você está realmente nadando numa piscina, no mar, num rio, numa lagoa. E aquela sensação de leveza, sabe? Quando você está flutuando na água. Traz aquela sensação para os seus ombros, para o seu pescoço. Para a sua cabeça. Tenha mais uma respiração gostosa aqui. Relaxando bem os ombros. Aí você vai voltar para o centro. E mais uma vez, a gente vai inalar os ombros em direção às orelhas. E a gente vai respirar aqui um pouquinho. E esse é o momento para você ver como está a sua cabeça, como estão os seus ombros, o seu pescoço. Aí de uma forma consciente, na exalação, você vai exalar pela boca e soltar completamente. Você pode até arquear aqui um pouquinho, que não tem problema, tá? Realmente soltar. Então, vamos fazer isso mais uma vez juntos. Inala os ombros em direção às orelhas. Tem um momento aqui para você observar como está a sua cabeça, os seus ombros, o seu maxilar, o seu pescoço. E a gente vai exalar pela boca, como se fosse um balão esvaziando. Solta, esvazia, esvazia, esvazia. E aqui a gente vai fazer um exercício que você vai continuar sentando. Só que você vai separar os seus pés, mais ou menos, numa distância maior que os quadris. A gente faz bastante com grávida isso aqui. Separa os pés maior que os quadris. Coloque as suas mãos aqui nos seus joelhos. E isso aqui evita a movimentação da cabeça, mas é muito bacana. Nossa, me faz muito bem quando eu faço aqui, quando eu estou com dor de cabeça. Que é, você vai inalar, levanta o peito gentilmente, inala profundamente, alonga a coluna. E na exalação, você esvazia, que nem um balão. Arredonda. Relaxa aqui a parte de trás do seu pescoço, das suas costas, tá? Solta bem. A gente vai fazer isso mais algumas vezes no seu próprio ritmo, sem forçar. Então, inala, alonga a coluna, levanta o peito. Mantenha a boca aberta para manter o seu maxilar bem solto, tá? Boca aberta. Exala, esvazia. Solta, 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 solta. Mais duas vezes. Inala, alonga. Exala, esvazia. Essa é uma variação da postura do gato e da vaca. Mais uma vez, inala, alonga. Exala, esvazia. Aqui, continue esvaziando, arredondando. E tem um momento aqui para você trazer o seu queixo em direção ao peito. Solta bem os ombros. Fecha os olhos, se você quiser. Mantenha a boca aberta, relaxada. Solta um pouco mais, ficando um pouco mais pesado. E daqui, você vai gentilmente rolar para as suas costas. Se você ainda não estiver nas suas costas, traga os seus joelhos em direção ao seu peito. E tem um momento aqui para você respirar. Solta bem o peso das suas costas. Sinta que aqui também é muito relacionado à nossa digestão. Então, você trazer os seus joelhos em direção ao peito ajuda a movimentar a energia na nossa barriga, nos nossos órgãos internos, ajudando a nossa digestão. Tem algumas respirações profundas aqui. Mas elas estão soltando, soltando, soltando. E nós vamos fazer uma torção bem simples, que ajuda muito a aliviar a tensão nas costas. Que muitas vezes vai a tensão das costas para a cabeça. Então, aqui a gente vai inalar. Exala, exala, solta os pés no chão. E é que nem a gente estava sentadinho com os pés em uma distância maior que os quadris. Separa os seus pés em uma distância maior que os quadris. Mantenha as suas mãos dos lados, mas de uma forma bem específica. Tenha as palmas das mãos voltadas para cima. E tenha o seu cotovelo em um ângulo de 90 graus. Então, é quase como se fosse tipo, polícia, levanta a mão. Tá ok? Aí, né? Quando a gente brinca, né? Criança brinca. Aí, as duas levantam a mão. Exala os dois joelhos para a direita. E solta. Aqui, a gente está focando no relaxamento dos quadris e das costas. Então, não existe nada específico aqui. E é só mesmo para você soltar as suas pernas. Deixe elas ficarem bem pesadas. E se você tiver espaço para um pouco mais, você pode colocar o seu pé direito em cima da sua coxa esquerda. Para você torcer um pouquinho mais. E soltar, relaxar. Aqui, mantenha os seus ombros no chão. Por isso que a gente está com essa postura posição de 90 graus nos cotovelos, que é realmente para soltar os seus ombros no chão. Então, mantenha a sua exalação longa. Convida o seu corpo a derreter um pouquinho mais, que nem sorvete em dia de verão. Mantenha a boca levemente aberta. Ou mesmo que os seus lábios estejam se tocando, mantenha os seus dentes separados. Então, em vez de fechar a boca com o dente, fechar os dentes assim, não fecha não. Só deixa o maxilar bem solto. Aqui existe um monte de musculatura aqui ao redor do maxilar, que vai para o nosso pescoço, o ombro intercalado, que vai para a cabeça. Cria tensão e pode facilitar a dor de cabeça. Então, relaxar o maxilar, soltar o maxilar é muito importante. Você pode até fazer uma massagem com os seus dedos no seu maxilar, se você quiser. Abrir aqui e soltar bem essa região. Devagarzinho, volta para o centro. Sente as suas costas inteiras no chão, no colchão, onde você estiver. E na exalação, solta os dois, os joelhos para a esquerda aqui. Dá para ver bem essa postura do diamante. Solta. E se você quiser um pouquinho mais, cruza aquela perna esquerda sobre a direita, tá? Uma torção leve, sem forçar, só para você relaxar mesmo, mantendo os ombros no chão. Se você quiser, massageia o seu maxilar, massageia a sua testa, tá? Se você quiser, você pode até, né, ter aquela fitinha em cima dos seus olhos, que ajuda a relaxar aqui também. Eu gosto de, às vezes, ter um pouquinho de óleo de menta, que ajuda a respirar melhor. Mas também, às vezes, a gente fica com dor de cabeça e a gente fica sensível ao cheiro, né, das coisas. Então, isso é muito pessoal do que funciona melhor para você, tá? O importante aqui é que você respire, foque na sua exalação. Foque em relaxar a musculatura dos seus quadris, das suas costas, dos seus ombros. E ela ao redor do seu maxilar. Devagarzinho, volta para o centro. Traga os dois joelhos em direção ao peito, mais uma vez. Dá um apertãozinho aqui. Tem uma respiração profunda. Se você quiser, pode balançar gentilmente os seus quadris de um lado para o outro. E exala, estica as pernas, espreguiça aqui. Alonga o corpo inteiro. E daqui a gente vai fazer a nossa chavaça, né, o nosso relaxamento final. Então, você vai ter os seus pés numa distância maior que os quadris, as palmas das mãos voltadas para cima. Se você quiser, você pode se cobrir, se não é, se você estiver deitado na cama. O importante aqui é que você fique bem relaxado, confortável. Mantenha, mais uma vez, o seu maxilar solto. Imagina que você tem um papel entre os seus lábios ou entre os seus dentes, sem forçar, né? Bem tranquilo. Uma lacuna entre os dentes, entre os lábios. Então, mesmo que os seus lábios se toquem, os seus dentes não estão se tocando dentro da sua boca e a sua língua está bem solta. Relaxe o espaço entre as suas sobrancelhas e o terceiro olho. Solte os olhos. E aqui, se você quiser, você pode imaginar, visualizar uma luz verde, que é a cor da cura, te banhando, cuidando de você, equilibrando as suas energias. Aqui, estamos em um estado receptivo para a cura, bem-estar e equilíbrio. E aqui, você pode ficar o tempo que você quiser. Você, inclusive, pode até dormir aqui, descansar. Se você puder, né? E nessa aula de hoje, eu vou despedir de você, meu amigo ou minha amiga, nessa postura de relaxamento. Eu espero que você possa realmente relaxar, descansar. E que você se sinta melhor. Super beijo do meu coração para o seu. Melhoras. Eu espero que você tenha gostado. Obrigado.